O Criador dos Céus O Canto verdadeiro Pegar suas mãos e vamos adorar Adore quem criou você Exalte Exalte O Criador dos Céus Ele é Santo Verdadeiro Pegar suas mãos e vamos adorar Aquele que na fornalha entrou Pra livrar o fiel Aquele que entre dois ladrões Ele salvou a um Aquele que fez o vento e o mar se acalmar Aquele que fez o amigo morto ressuscitar Adoro Adoro aquele que está aqui E vai fazer Por você muito mais Do que alguém prometeu e não fez Ele vai fazer Ele vai fazer Adoro aquele que está aqui E vai fazer Por você muito mais Do que alguém prometeu e não fez Ele vai fazer O Criador dos Céus Exalte O Criador dos Céus E vai fazer O Criador dos Céus Levante Levante suas mãos em adoração E em adoração Nós conseguimos Alcançar o coração do Pai Porque a Bíblia diz Que ele sonda a terra Atrás Daqueles que adoram ele em espírito Em verdade Se ele está procurando por tais Que adoram ele em espírito É porque tem falsos adoradores Eu não sei qual é a sua condição nesse momento Mas eu convido a você A encher as suas mãos aí E reconhecer que tudo ele pode E que tudo ele pode fazer Tá bom? Tamo junto Deus abençoe